Olá, boa noite. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro inaugurou hoje em Curitiba o Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública da região sul. A unidade, que recebeu investimentos de 2 milhões de reais, vai reunir ações de inteligência no combate ao crime organizado nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A ideia é criar um centro em cada região do país, todos interligados ao Centro Nacional em Brasília. O ministro da Justiça, Sérgio Mouro, falou da importância da integração das polícias para a segurança pública. A segurança pública precisa de mais recursos, precisa de mais investimentos, precisamos valorizar os agentes de segurança pública, mas, acima de tudo, nós precisamos fazer melhor com o que nós já temos. E o melhor meio para realizar essa finalidade é a integração. A integração é tudo. Para o presidente Jair Bolsonaro, a violência precisa ser enfrentada com inteligência. Nós pretendemos, sim, combater a violência com a política de inteligência e, também, se for preciso, conceder aos nossos homens e mulheres de segurança a devida retaguarda jurídica. Precisamos do Parlamento Brasileiro. Esperamos conseguir dar-lhe o excludente licitude na defesa da vida própria e de terceiros, ou de patrimônio próprio e de terceiro. No Rio de Janeiro, ao participar de uma palestra na sede do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, o ministro da Economia, Paulo Guedes, destacou a importância dessa instituição para o desenvolvimento do Brasil. Guedes também falou dos novos investimentos que serão realizados pela instituição. Vai entrar em assuntos específicos, como saneamento, vai entrar na reestruturação financeira de estados e municípios, que precisam se recompor, e vai ser com base, justamente, em receitas futuras que vão sair do pré-sal. Nós vamos fazer o Mais Brasil, Menos Brasília, descentralizando essas receitas futuras. É uma reforma fiscal importante, descentralizando recursos, e isso vai garantir pagamentos de empréstimos eventuais que vão ser feitos agora para a reestruturação dessas finanças de estados e municípios. O Plano Mansueto vai usar fortemente o apoio do BNDES também. E o BNDES tem que, justamente, usar essa qualidade de capital humano que tem aqui para desenvolver uma independência na avaliação dos projetos de utilidade pública mesmo, se é para ter o acesso ao crédito. Os subsítios foram reduzidos já, até a demanda por crédito caiu também, porque a turma sabe onde tem mel, a abelha sabe onde tem mel para ir buscar. Então, naturalmente, a demanda é um pouco menor, mas não faz mal, esse é o desafio. O governo agora fica por aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Uma boa noite, um bom final de semana e até a próxima.